Eu sei que o tempo do Detroit é difícil, mas pra certos MCs é impossível. Aê, eu mando que eu tenho meu dom, da próxima vez mande um oponente maior que a caixa de som. Você sabe que eu faço e você não vai ter esse papo na modalidade. A rima que é linda, o tempo é difícil e o de Deus é mais ainda. Amém, irmão! O que é o bandido agora perdeu? É o bandido menor que tinha truta, é o bandi gordão que rima que nem eu. Não me assusta nem um pouco, seu otário. Otário, otário, esse rap vai me dar salário. Só que calma que eu já vou fazendo, rima que é boa, sabe que esse é o percebente. Já roubou meu fome, a técnica tá olhando de perto que é o quê? Um beijo? Não! Quando você entender, eu vou comprar meu terceiro carro. O meu é melhor que geral, só falta oportunidade. Blá, 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 compra um carro vacilão, mas já inventaram o carro para um MC, ah não? Ah não, ah não. Ei, calma, eu represento essa rua, Minions. Hoje vamos roubar a lua. Eu tô... Eu prefiro o de outro mano, que eu choro o meu choro e eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar, faça a dele e chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita e admira seu corre, ela viu que você não tava só de porre. Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre, a mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Demorou, demorou, são mil dentes e dois pés que pisaram em mil ruas e uma boca que mandou mil rimas melhores que a sua. Não, 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 não. Falou sobre a série, gravou o Hatek B. Matei o Jhosa Pé, a forte da Netflix. Tem um golpe, não, 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 não. Pode ir a promesia, vai aprender que é o uso, não é sim do dia. O Deus do Zolun, orou por você do seu fim. Vai ter que bater na cabeça pra poder ganhar de mim. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! Para a SP acha que vai ganhar quando ele chegar a acelerar Sabe como eu faço? Mano, essa é a chacina Nessa batalha eu te expulso aqui de cima Só que a batalha virou uma corrida Eu cheguei nessa chegada, tu só quei meu gasolina Isso aqui não é brincadeira, meu privete Se você ficar dentro dessa pista, nessa batalha Você sabe que eu atropelo Não tenho problema, eu sou eu, Ayrton Senão tô passando por você, Rubinho Marichelo Ai, não, 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 não Tenta, porque você é ruim Trapane, rompo, bom, bom, irata, tá, tá Mano, eu ia lá, acabei de matar um homem Ela disse que vai matar um homem Só que eu tô tipo Nid e Fora e Speed Na batalha hoje tu se ilude Rapapapa, oram, pum, pum, pum Eu sou randandandão lá do Midnight Não é brincadeira, duvido fazer igual Vindo besteira, você não é sensacional Na sexta-feira você vai tomar um pau E vai reconhecer o meu grande nível nacional Rapaziada, pega a visão Se aí na sua cidade não tem uma batalha perto de você Eu tenho a solução pra isso Eu tenho uma batalha que é parceira do canal Onde você pode tá batalhando e inclusive ganhando dinheiro Eu te apresento a Academia do Free Além de você tá treinando muito pra melhorar o seu freestyle Você também pode participar da BDF e ganhar premiação em dinheiro Sem contar que tem diversos eventos fodas Como por exemplo, Batalha de Trio e até o Nacional de Rima Online Sem contar que lá na comunidade é tudo gratuito, viu Você não precisa pagar nada Então sério, cara Se você já teve vontade ou tem vontade de rimar Essa é a sua oportunidade, tá Eu vou deixar o link do Discord da comunidade da Academia do Free Aqui na descrição e nos comentários fixados Eu vi o Barreto com o cabelo crespo Quando eu percebi você rimando Algo mudou, não era mais o mesmo E que bom que você abriu o seu coração E ouviu cada rima que saia da boca Tudo de improvisação Isso não é uma célula Mas eu rimo pra desgraça Ei, pastor, ei, igreja Olha o tamanho do culto na praça Tendo essa parada também tava rimando sozinho no meu quarto escuro E quando eu tava lá dentro eu tava percebendo O quanto que eu era imaturo Só que eu percebi que a autoestima tava em alta E eu percebi que nesse momento exalta Sabe por que que eu rimo amor no meio de uma batalha? Porque eu preciso ser aquilo que eu sinto falta Essa que é a parada Cê tá me entendendo? E é por ela pra mim que existe É a estrela da morte E bem tá aqui o nove que o império contratar Eu conheço uma estrela Ela bancou minha festa Pra me dar um boot novo Ela fez hora extra Eu conheço uma estrela E você tá moscando Eu sou estrela cadente Eu caio, mas eu caio brilhando Quero ver O que é que eu tô com a autoestima Eu vou, tá bom Na época que você colava na aldeia Banda mais de mais de 2015 E você tinha a mão panela Só, hoje eu tô rimando muito mais E você sabe que você sabe que hoje não Porque você sabe que o mundo volta O tempo cobra E se a laveu de otário é tempo de caixão Eu acho que esse início tem defeito Eu tenho que tá caguejando na minha frente Qual é a cruzão? O segredo é respeito O que é que eu tô com a autoestima? Vamos! Oh! 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 Olhando pra esse foto eu fico pensando Maru, cadê o Cesar? Pergunta cadê o Cesar no proceder E eu olhando pergunto Quem é você? Oh! 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 Peraí aqui, não vivo na sobra do ex-melhor amigo Não do respeito Isso apercia o Mc June Ah! tôiso pouch Oh! 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 Tá ligado o pusão, eu desafiei jurado, é, desafio de novo depois de ser amassado, é, pode me olhar com essa cara de deboche, bate você, bato o balão, bato o balão, bato o dorote. Go, 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 go. Você sabe não é true, sabe que eu sou super choque enquanto cê é Pikachu, cê sabe a diferença, olha só, falo pra tu, e se cê é Pikachu, cê tá com raio no... Já falei que é bem 10, e é prepotente, sonho em ter 4 braços, eu rimo com 4 mentes, sabe que eu sou potente pra acabar com esse cara que tenta fazer rima, pena que nenhuma é rara. Caraca. Se você não tem os dois, não tem nada pra constar, mano, pra que cê tá aqui, pra que viveu pra pensar? Vivo pra pensar e respiro ira, eu tenho humildade e foco, isso ninguém tira, você é só uma espira, eu vim ser marechal e tudo confira com quem nunca tem potencial. Vivo pra falar de mim quando você fizer história, eu fiz a história também, pode crer igual Mohamed ali, cês querem ver minha queda, mas cês não vão ver. Então, cê tem que aprender na vida, eu te mato na frente dos seus amigos da mídia. Na mídia, mano, mas tô tipo um samba aqui, Mohamed é bom ali, não esse que tá aqui. Vivo pra falar de mim, eu vou matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele. Ok, ok. Bicha, mano, então eu tive que matar, eu sei, eu sei. Dela o que você se estrepistar, mas não, não é. Tô pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar, uma aula de flow, já eu vou ter que te dar. O nome disso aqui nem tem calada, jogo de meio, do nada separado, até parece um deserto, tô de deserto, então não marca na esquina, mano, porque o menino aqui é bem direto. Aqui sou papo reto, papo, papo, olha esse tiro variando, meio de tiro, dos meninos tem cabelo, cacharrado, dejeitado, o pico é crespo, mas o homem aqui é liso. Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco. E quem falou de você, você que se dispõe, não põe a sua filha na batalha, já que você vai falar palavras que você não vai conseguir segurar depois. Eu não falei de ninguém, a sua filha é foda e acho você também, mas não perante o microfone, o que respeita é a fome de ódio, a que você não tem. É só mesmo você lembrar, acho que você não entende, por isso que eu te mando um papo, você tá mais foda, api-flap, pois hoje fica no meu sapato. Você nem entra no seu castelo, meu mano, porque você não é verdadeiro. Você chegou e tocou a companhia, por aí apareceu um porteiro. Ele falou, resolve meu enigma, senão você vai cair. Quem é o melhor MC da ONES? Você falou a J e ele responde, guri. Alguns são Leviatã, enquanto eu sei que outros são apenas Levianos. Eu vou alcançar o lugar que almejo, mesmo que eu leve anos. Você acha que me matou, só que só me causaram leves danos. Eu sou com a máscena do Thor chegando em Wakanda, então leve-me a Thanos. Seu barriga não é licença, quem dera a fontinha de comida. Seu barriga foi lá cobrar o aluguel, mas eu garanto que abri a boca e causeu teu fim. Pois sou jato igual pedra no cinz, sei de onde eu vim. Levo o aluguel, vou pra Cabuco mesmo assim. E esse é o aluguel, agora é onde esse beat toca, se toca, parceiro. Lendo urbana, pois tô vermelho. Se você gritar, guri três vezes e depém um beatball, eu vou sair rimando do teu espelho. O que é isso? O que é isso? Aê, cê tá ligado, essa aqui é a levada. Melma perde o pescoço porque ela não faz nada. Ela não faz nada, mano, esse é meu intuito. Hoje eu vou matar o Mike enquanto eu me remexo muito esse moleque. É só um graveto, eu sou o Rei Junior com o príncipe do gueto. Salve pra venenosa, com certeza eu tô no foco aqui, eu gosto da cordona, o Zulusão. Eu boto, boto. Então cê pode vir, cê vai se fuder. Hoje eu vou matar. Cê me ouviu? Minha função é batalha, é parar e te escutar. Muito obrigado por isso, irmão. Tem noites que eu não sei que eu nunca vou dormir. Tem noites de insônia que às vezes eu paro, eu penso, eu ir, não é, eu levo o QI. Esse QI pra mim é mais difícil. Só que cê sabe que eu tô com a minha gang. É bem difícil ser um poder a negra no mundo onde só aceitam superman. O Rio me faz história, São Paulo não me chama, não é? Quando é dupla cês nunca me escolhem. Depois que eu arrebento, você quer vir da morte? Ei, sabe por que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada, cê só a preta que faz drama. Tem que ter seu conceito, nesse chamado, não tem o respeito. Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpão, grimpão. Tá entendendo? Eu só faço o meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpão, grimpão. É o Temicide Guarulhos. Soflou, soflou. Tá ligado, meu parceiro? Eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com o meu ego. Cê tá nem falado? E assim não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar. Eu sou da munição, mas eu acho que cê tá moscando. Já que é racionais, eu tiro a sua paz. Fala feio, eu moro longe. Não vem me chamar de mano. É armado. Fala feio, eu moro longe. Se preparar porque a vida é como uma canção infantil. É força, que agora aqui cê vai morrer. Então, eu mando aqui meu proceder. É Superman e no instrumental. Só que agora eu mato aqui esse boçal. Ela é entrar no quarto, ele tá no computador animal. Pesquisando lá como ganhar o nacional. Metson, quem tá lá que tá te pago? Se liga nessa vida que o barão vai te matar. O falar o que cê quer não é falar o que eles precisam. Só que cê sabe né mano, esse aqui é o Mike. Eu enxergo agora nessa crack. Só gritam por você porque você é hype. Agora uma criança vai ensinar pra você que é rap. Então mano, você passou pela minha cabeça. Tá me fazendo um clã, agora se fudeu. Sabe por que eu não passei em cima da sua cabeça? Porque o seu chifre ia furar meu pneu. Aí, mata esse cara aí tio, certo? Você que bate esse trem? Cês tão de ciclone, eu sou o ciclope da batida. Se eu tiro meu óculos, acabo com a sua vida. Eles são os monstrão, eles são o peso pluma. Fala que é pá que vai me matar, mas quando me ver vai porra nenhum. Fala na fábrica do Willy Wonka, essa violeta sai com a cara rosa. Foi o seu parceiro que falou do JP, cê se fode. Mano, que comigo ninguém pode. Você tá falando até sobre zoofilia e você tá cometendo porque tá chupando mod. Aí ficou lá fora, você tá entendendo. Gente, gente. Olha minha face, olha sua face. Você falou até de Judas e agora foi provado que roubou um round. Então aqui pede ajuda. Igual você fez, eu vou fazer. Você roubou, mas eu te perdoo. Eu sou melhor do que você. Você botou fogo, pode botar. Porque o Bic Mike agora vai ensinar. Ele quer botar fogo no artista. Eu tô com isqueiro na mão, só bota o fogo nos assista. Esse cara aqui propôs uma situação. Ele comparou um pitbull com um bigão. Eu posso tá atrás do portão. Mas quando eu pulo um muro é sua carne que vai virar minha ração. Então, presta atenção. No que você fala, você não tem disposição. Não tem Twitter. Isso aqui é hip hop. Eu sou rap da rua. Eu não tô no training topics. Então não me favorita. Tudo que eu faço, esse cara aqui só me imita. Ganhou de mim na norte. Aí eu ganho um hype. Maior título desse mano é ganhar do Bic Mike. O Bic Mike reina. Sinceramente, pra fora ele te ordena. Infelizmente, você treina. Eu não canso de ser o motivo do que esses cara treina. Vou te emprestar o sutiã da minha irmã. Tá ligado, mano? Eu tô de brincadeira. É a vaca do Todd. É a vaca lenteira. Seria engraçado e seria o fato se o Swirman já não tivesse esquecido o sutiã do meu Todd. Podem pegar ali emprestando. É tão pacífico com caras que olham para você e só querem quebrar teu bico. E eu casco o pico de caras que não jogam como zico. Mas não entendem que eu possuo zinco. Quando o assunto é jogar e eu garanto que eu faço o sutiã que ser igual futebol arte. Eu não jogo, só díbulo. Você é dribla, mas você não tá bacana. Agora não vacila, seu rap não me engana. Falou de caravela, você vai de caravana. Porque você não foi sucesso, nem se fosse um para-lama. Então você não foi sucesso, nem se fosse um para-lama. Agora você sabe, você não tem disciplina. Eu sou um trem por hora, passei por cima. Nem caravana ou caravela, te mato de carabina. Então você é desílio. E você não cumpriu os seus papéis. Chama a Olimpíada, são 100 continentes. Mas antes deles brotarem, eu já ganhei os seis anéis. E o que você tem? Afinal das contas, espera um oponente forte. Ou não, é uma questão de sorte. É porque bater no tubarão pra mim não é só esporte. É só esporte, mas você não é vencedor. Eu quero sua morte, hoje você sente dor. Você é o aluno e eu sou o professor. Do que adianta ter os anéis e perder pro senhor? Hoje eu passo desse fara vermelho. Não é bebida, é do trap e o combo. Tô na batida, não negue, eu somo. Você vai perder porque não consegue o trono. Já que falou que é o Dick Vigarista, tá tipo o Mantra. Então pegue o pombo. Se não dá, sabe que tu mora na batida, te educa. Sabe quem é dedo na ferida, machuca. Agora seja bem-vindo à corrida, maluca. Ele não é um burrito, é um rião. Só que agora é anjo, já deu falha. Ele é o Mantra, migalha, migalha. É o sol, tu morra, é uma medalha, medalha. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri